Mano, se tiver alguém contra aí, ouvindo a live, se possível, não banhe Maokai, mano. Só quero tacar uma batata de Maokai pra cima. Putz, galera, o caçadinho ficou open, mano. Tragédia, hein, mano. E é Nico Midi. Se eu pegar o Maokai, eu tô facilitando um pouco pra ele. Se bem que Maokai deve se counterar um pouco, né? Pô, galera, a gente perdeu o jogo no draft, mano. E agora? Acho que eu vou de graves, velho. Pô, velho, eu vou fazer minha bot lane da lista. Acho que eu vou fazer, porque aí eu ganho com o Mordecais antes dele pegar 6, hein, velho. Vou fazer isso, hein. Mano, eu preciso punir esse cara, mano. Olha lá, caçadinho, player. Já vai jogar foo atrás, pega o escudinho dele, espera passar o tempo e dá, ali. Olha lá, o Lessin fez gank cedo, né, velho? A Seraphine morreu ali, velho. God, Nico? Hum, bom flash dele, by the way. Caçadinho tem TP, então eu preciso puxar aqui. Valeu, Riven. Caralho, ela bateu na hora no Gage até deu uma forma estranha. Mano, dá pra não expunir muito o Lessin aqui em cima, mas só que eu precisava de um help. Ou eu vou fazer isso aqui antes, deixa eu ver. Pena que ele deve usar fantasma e sair vivo. Vai ter que flashar nele, bebê. Tá bom, gastou as vezes o spell. Ó, o Riven vai dar B, mano, e ela não tem TP, velho, mas pelo menos a Wave ficou boa. Ó, se a Riven tá aqui, talvez o Mordeca também tá perto, né? Só que a Riven pula a parede. Totalmente agoniado, ó, velho, ele vai pra base, né, velho? Vou pegar a kill aí, só a Wave tá ok. Era bom matar o Caçadinho, deixa ela pegar XP solo, vou embora. Valeu, uuuh. Graves de Eastling, mano. Ó o nick do cara. É bala de Eastling, dog? Caramba, o plano do Lessinha nessa partida é campar bot, mano. Que doideira, velho, tá campando o Singed, velho. E olha o Mordecaizinho, eu tô campando top, né, mano? O Mordecaizinho tem 27 de farm, velho. Tá maluco. E pegando o objetivo, né? Seu sub, Marquinha, a Riven perguntou. Aí é foda. Vamos zoar não, que o bot está perdendo, mano. O que ele salve do Ani, o Mundo, animado o dia de todos? Ué, tá legal. A agonia desse Singed. Aí é Z, aí não, mano. Não, paizão, qual foi, velho? Nossa, Nico, por que você tá passando por aí, mano? Putz, será que foi my bad em pisar bot, velho? Tô com a sensação que foi culpa minha pisar bot, tá ligado, velho? Porque se eu não piso bot, na real, velho, por que a Seraphine não? Por que a Nico passou por aqui, tá ligado, velho? Pô, eu tô tentando muito me culpar, mano, mas eu não tô conseguindo. Caralho, Riven, você vai ficar gigante, trolho, mano. O cara já tem 3k de gold na bag, velho. Você tá doido. Sucumba, é? Sucumba você, fi. Nossa, minha fumaça não deixou ele estar instantâneo. Aqui nós não ganha não, hein, velho. Mas tenta me ajudar. Mas nós não ganha não, só sai. Nossa, a Nico não conseguiu matar ele. Esse aqui foi ruim, hein, velho. Ó, 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili. Acho que aqui é emodrenário, sem pensar muito. Só a Renata é ranged, né? É isso. E a play só dá bom junto com a Riven, mano. Junto com esse AZ também vai dar bom. Por mim não é vai Drake, mano. Nice. Dá pra chegar naquele arauta ainda, será? Eu vou pegar só um chicotinho aqui, velho. Vem cá, fezão. Agora não é preciso fazer esse arauta, mano. 100% objetivo, mano. Se não é que quiser ganhar, velho. Se não, não ganha. Valeu, Bruno. Volta, 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 volta. Tem certeza? Tem certeza, Riven? Tem certeza, bro? Por que você não tá lento? Não tá lento. Não tá lento, a gente joga. Toda vez o Graves falando que o crime compensa, né, velho. Pô, por mim não é Dava Chase, velho. E, mano, jogamos bem, velho. E recapitulando. As plays só dá boa do lado da Riven, velho. Não for do lado da Riven e nem tenta. Mano, você mata todo mundo, Riven. Não, mano. Dá a chapa pra frente, mano. Pô, coitado do Lessingado. Ele usou, tipo, tudo dele. Ele entrou, usou tudo pra entrar e pra parar o Arauto. Ele não conseguiu parar o Arauto. Ele morreu. E ele matou o time dele inteiro, velho. Doideira, né? Marquinhos, lembra dos editores do canal na BGS em especial? Lembro. Se era um deles. Vamos ver, me plantar pro cara aqui. Ó, o Rivenzinho é camarada, pô. Mano, 30 sec pro objetivo, velho. A Nico não tem TP. Ela precisa descer, velho. Vamos ver se ele tem sabedoria suficiente. Gente, pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai! Tchau, 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 tchau. Bom dia, Marquinhos. Chegou o moletão das rosinhas que comprei. Tá coisa linda demais. Manda a florzinha em especial, que de flor. Olha lá, o Vieno pegou o link. Tá na promoção, né, galera? Comprou duas, leva uma. Clebim, matador de porco. Valeu pelo sub, Clebim. Ó o Clebim aí, Vieno. Please, campo. Não. Esse aqui é over já, tá? Morri, velho. Tá sem ult ele, hein, mano. Pode ir que ele tá sem aí. Ou será que já voltou? Deixa o cara lá, mano. Deixa ele correndo. Faz varão aqui. Nice, galera. Bem cleanzinho. É Zeta biga biga. Mesmo tendo sido campado, o cara tá mandando bem. Então aqui é tudo nosso, aí. É só manter, velho. Não sei o que buildar agora, velho. O que você buildaria no meu lugar, hein, galera? Vai tá fazendo o Graves parrudinho, tá ligado? Que tanca um pouco. Aí pra manter o parrudinho, ou eu faço o Cutelo. Ou eu faço a Rex Drinker, porque o dano AP lá é bruto, tá ligado? É um dos dois aí, velho. Cutelo, depois agora a Rex Drinker. Aí eu fico imortal, mano. Tá salvo. Caralho, eu sou um otário? Ah, velho. Não é possível, velho. Eu ia dar um quequê na parede e eu dei auto ataque. Será que eu sou um pãozinho? Eu sou um pãozinho? Repórter. Ques, 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 ques. What the fuck? O Mordecaise aí, Gref? É você, Casey? Me dá um autógrafo. Aham. Nossa, alguém tomou uma dedada. Nossa. Foca, Nexo, mano Que não tá ganhando muitas partidas, não Nice Graivão da massa, bem jogado Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal para mais conteúdo Como este Vambora Para não, acaba não, vambora Vou honrar o Riven aqui, que o cara é pancada Pancada, ou melhor 20 de PDL D1, porra Eu não consigo sair desse D1, mano Eu sou limitado, mano Será que eu sou um cara limitado, mano Eu mereço ficar no Diamond 1, esse é meu elo Cadê o Marquinhos lá, Vinho No começo das lives, mano Quatro contas no charity, pá, mil PDL Cadê aquele rapaz, galera Tchau, tchau Tchau, tchau